De um like ali, espera, por lá Eu me vi ver animais Como que fala Arthur? Deixe seu like Deixe seu like aí no meu vídeo, amiguinhos De um like ali, assista Ih, o vídeo do amiguinho vai ficar muito feio Ele manda deixar like, mas ele chora Não pode chorar Fala, deixa seu like, amiguinhos Deixa seu like